No último dia 16, a equipe da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar realizou uma importante prisão no município de São Manuel, capturando um indivíduo procurado pela justiça e apreendendo substâncias ilícitas. Os policiais militares receberam informações que indicavam a presença de um indivíduo procurado pela justiça e supostamente portando uma arma de fogo pelas ruas do bairro São Geraldo em São Manuel. Imediatamente, os agentes da lei se dirigiram ao local e avistaram um indivíduo com volume suspeito na cintura. Os policiais realizaram uma abordagem seguida de busca pessoal e encontraram em posto do infrator sete pedras de crack, seis porções de cocaína, R$ 50 em espécie e uma máquina de cartão, todos os quais estavam armazenados no interior de uma bolsa. Ao consultar os antecedentes criminais do suspeito, os policiais identificaram a existência de um mandado de prisão em seu desfavor, relacionado ao crime de roubo. O indivíduo foi imediatamente conduzido ao plantão de polícia judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça. A ação da Polícia Militar resultou na prisão de um procurado pela justiça e na apreensão de drogas, contribuindo para a segurança da comunidade de São Manuel e região.